Agora pareceu que tá gravando. Olá, meus alunos queridos. O Thiago falando com vocês, Centro Educacional Jorge Alberto. Turmas de oitavo e nono ano. Espero que os todos estejam bem. Vamos para a nossa rápida revisão da nossa V2, que tem o mesmo conteúdo de AV1, que foi alongamento e flexibilidade, handball e voleibol. Vamos primeiro falar rapidamente sobre alongamento e flexibilidade, só para a gente relembrar os conteúdos. Clássico de cair, né? Qual o objetivo do alongamento? Visa manter os níveis de flexibilidade obtidos. Ponto. É o principal objetivo. Pode preparar para atividade física? Sim, mas o objetivo principal é manter os níveis de flexibilidade já obtidos. Ou seja, manter o que eu já tenho. Para não perder o que eu já tenho de flexibilidade. Aqui tem o tipo de alongamento, você não vai cair. Benefício para o corpo do alongamento. Reduz as lesões, relaxa o corpo, ativa a circulação, deixe o corpo mais solto e leve, aumenta a agilidade mesmo com a idade avançada, corrija a postura, benefício para a coordenação. Aqui fala sobre alongamento específico, que é bom você alongar especificamente para modalidades que você vai treinar. Então, geralmente, para o futebol, um tipo de alongamento, para o vôlei é outro, porque necessidade durante o jogo é outro. Então, tem as suas especificidades. Flexibilidade. Visa aumentar os níveis, a definição básica, visa aumentar os níveis de flexibilidade do indivíduo. Aumentar. Se o alongamento mantém, a flexibilidade que vai aumentar. Olha aí. Benefício de ter uma boa flexibilidade para a vida de lesões, como torções, estiramentos e rupturas. Então, é basicamente isso. As questões. Qual o objetivo do exercício de alongamento? Visa manter os níveis de flexibilidade existentes no indivíduo e a realização dos movimentos de abertura articular normal. Qual o objetivo do exercício de flexibilidade? Aumentar o nível de flexibilidade do indivíduo, aumentar a sua capacidade articular para movimentos mais complexos. E cite uma diferença do exercício de alongamento para o de flexibilidade na prática. Exercício de alongamento, sem dor, na execução dos movimentos. Exercício de flexibilidade, com dor. Se eu pedir duas diferenças, sem dor e menos tempo. E pequeno tempo, aliás, e curto tempo. Execução. Estou dando aqui para você. Se a prova pedir duas diferenças. Exercício de flexibilidade, com dor, maior tempo, execução do movimento. Exercício. Basicamente, essas são as três questões. Pode cair uma coisinha parecida ou outra, mas basicamente é isso. Tá, pessoal? Deixa eu fechar aqui esse controle de flexibilidade e vou abrir o outro. só um minuto. Vamos para o handball. Peraí que eu vou compartilhar a tela. Só para a gente relembrar rapidamente. Pronto. Handball. Handball é um esporte coletivo que foi criado pelo professor de educação física alemão, Carl Schellers, no ano de 1919. Então, esse é um conteúdo muito importante. Na fase inicial, as partidas do handball eram disputadas em campos gramados, parecido com os de futebol. Antigamente não existia a quadra, né? As principais regras do handball. São necessárias duas equipes de sete jogadores. Desses sete, um é goleiro. Não são sete jogadores e um goleiro. Dos sete jogadores, um é goleiro. Tá? Atenção nisso. Isso, se você falar sete jogadores e um goleiro, tá? A intenção de soma, sete mais um. E é equivocado. Vamos lá. A quadra deve medir de 40 por 20. A partida é composta por dois períodos de 30 minutos cada, com intervalo de 10. É importante você saber isso. Mas o que? Deixa eu ver que é importante. Quantos... Quantos passos pode executar com a bola na mão? Três passos, antes de arremessar, ou passar a bola. Três passos sem quicar. Sem driblar a bola, sem quicar. Você quicando a bola, que é chamado de drible, você pode dar quantos passos quiser. Não pode quicar, segurar, quicar, que é falta. As substituições são ilimitadas. Vamos aos fundamentos técnicos. O que são fundamentos técnicos? Em qualquer esporte, quando se fala de fundamentos técnicos, nos referimos aos movimentos básicos da modalidade, os quais uma pessoa precisa se apropriar ou aprender para ter condições de jogar. Então, vamos lá. Passe. Ação de enviando a bola ao companheiro, de forma que ele consiga recebê-la, manter a sua posse e executar uma outra ação. Recepção. É o ato de receber a bola, amortecer e reter a bola de forma adequada. Empunhadura. É a forma como você segura a bola com as pontas dos dedos. Arremesso. É a tentativa de fazer o gol na meta adversária. Progressão. É o ato de se deslocar com a bola, em posse da bola. Dribble. É o ato de movimentar a bola ao chão, jogar ao chão, que cala. Fintas. É o drible, né? É o drible de corpo, né? Com a posse da bola, você muda a direção para ultrapassar o seu adversário. E vamos às questões rápidas aí, ó. Quem foi o criador do handball e em que ano foi criado? Carl Schellers em 1919. Quais são os fundamentos técnicos do handball? Fintas, drible, progressão, arremesso, empunhadura, recepção e passe. Quantos jogadores tem uma equipe titular de handball? Sete jogadores. Basicamente é isso. Vocês podem parar o texto aqui, ó. Dar uma lida se tiver alguma dúvida. Fique à vontade. Estou falando rápido, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, que são três conteúdos. Vamos para o último. Deixa eu compartilhar a tela aqui do... do vôleibol. Bom, vamos lá. Vôleibol. Breve histórico do vôleibol. O vôleibol foi criado em 1895 pela americana William G. Morgan, então diretor de educação física da Associação Cristã de Moços, na cidade de Hollywood, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ao inventar o vôleibol e suas regras, Morgan tinha como objetivo principal a criação de um esporte sem contato físico entre os jogadores. Desta forma, ele aprende de oferecer às pessoas, principalmente aos mais velhos, um esporte que as lesões físicas fossem raras, né? Basicamente, esse é o contexto histórico do vôleibol. Vou pular aqui essa parte. Principais regras do vôleibol. Quantos jogadores tem uma equipe de vôleibol? Seis jogadores. E seis reservas. Seis titulares e seis reservas. A partir de vôleibol são disputadas até quanto e sete? Até cinco e sete. De quantos pontos cada? 25, sendo o quinto e sete servindo de desempate de 15 pontos. A quadra de vôleib mede 18 metros de comprimento por nove metros de largura. Suspensa a altura de 2,43 para os homens e 2,24 para as mulheres. É falta quando tocar na rede. Mas o quê? Vamos lá. Cada time pode fazer até quantos toques na bola? Três toques. O bloqueio não conta como toque. É proibido qualquer jogador tocar duas vezes seguidas. É permitido tocar no pé ou qualquer parte do corpo. O saque não pode ser bloqueado. Vamos para os principais fundamentos técnicos. Saque. É o primeiro toque na bola. É o que coloca a bola em jogo. Uma bola lançada na quadra adversária. É o início da disputa por pôr. Ataque. É aquela forte batida. É o terceiro toque. Bloqueio. É a tentativa de impedir o ataque do adversário. Recepção. O adversário saca a bola. O primeiro toque dessa equipe é a chamada recepção. É recepcional o saque. Defesa. É o movimento para tentar defender um ataque adversário. Jogar a bola para cima. Toque. É utilizar os movimentos do toque é aquele acima da cabeça. Com as duas mãos, com os dedos. E levantamento. É o segundo toque dentre os três que uma equipe pode dar. Geralmente, né? Que geralmente é o levantador que executa para o atacante cortar. Questões. Quem foi o criador do voleibol em quem não foi criado? O William J. Morgan foi um criador em 1895. Quais são os fundamentos técnicos do voleibol? Saque, ataque, cortada, bloqueio, recepção, defesa, toque e levantamento. Quantos jogadores têm uma equipe titular de voleibol? Seis. Qual a altura da rede masculina e feminina no voleibol? Masculina, 2,43. Feminina, 2,24. Em que país surgiu o voleibol? Estados Unidos. Qual o tamanho da quadra do voleibol oficial? 18 de comprimento, com 9 de largouro. Esse foi a nossa revisão básica. Tá, pessoal? Estudem. Se tiver que assistir o vídeo novamente, pausa o vídeo para responder as questões da prova. até o próximo vídeo e um grande abraço.